Música Essa semana o Fernando Kassab ensina receitas de farofa, hoje com vinagrete. É, uma ótima combinação aí pro seu almoço. O dia é de inverno, mas a cara é de verão. Nós estamos no Parque Ecológico Arueiras, na cidade de Santo Antônio da Alegria, para uma semana com um ingrediente que é a cara do Brasil, antes do Brasil, ter o nome de Brasil. Alimento dos índios brasileiros há séculos, a farinha de mandioca foi apresentada aos portugueses e não demorou muito a ser misturada com ingredientes trazidos do velho mundo, como os ovos e vegetais como a couve. A farofa, como nós conhecemos hoje, foi uma invenção dos africanos trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XVIII. Pra preparar a farofa crua de Santo Antônio da Alegria, você vai precisar de duas xícaras de chá de água fria, uma xícara e meia de vinagrete pronto com vinagre e azeite, farinha de mandioca quanto bate, mas é mais ou menos uma xícara e meia, e seis colheres de sopa de azeite. Você vai colocar a água no recipiente que você vai mexer a farofa. Na sequência, o vinagrete. Eu vou pedir para o Malaguti fechar aqui, para vocês verem como ele é miudinho. Isso é um valor para essa receita, porque como ela não vai ao fogo, quanto menor, melhor. Então passa todo o vinagrete para a água, coloca a farinha na mão aos poucos. Estou usando farinha torrada, você pode usar crua se você preferir. E vai soltando bem devagar e mexendo ao mesmo tempo, para que ela não empelote. E vai repetindo a operação. Conforme você vai deixando a farinha na água, ela vai estufando e vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui. Como uma farofa, só que crua. Não vai ao fogo. E agora, para que tudo apareça de novo, é que vai entrar o azeite por último. Seis colheres de sopa são suficientes. Se você gostar lá mais, uma olhadinha, pode colocar. E vai voltar com o gás. Primeira receita da semana da farinha de mandioca. Sexta-feira, nós esperamos você. Um grande abraço e até lá.